A audiência pública de hoje pela manhã no Tribunal Regional Eleitoral foi para tratar e decidir sobre os planos de mídias das eleições deste ano, divisão de tempo e espaço e período para propaganda eleitoral gratuita, visando as eleições 2014, que vai começar no dia 19 de agosto e segue até 2 de outubro. As segundas, quartas e sextas serão a apresentação dos programas para governador, senador, deputados estaduais e distritais. As terças, quintas e sábados para a presidência da República e deputados federais. Na televisão para governador, os programas serão vinculados das 13h às 13h20 e à noite de 20h30 às 20h50. Em seguida, os candidatos proporcionais correspondentes ao dia e às coligações. Foi realizado também o sorteio da ordem de apresentação. No primeiro dia, na segunda-feira, para governador do Estado, com o tempo de 1 minuto, 15 segundos, 55 milésimos, quem começa a campanha é o candidato Mão Santa, do PSC. Em seguida, o candidato Wellington Dias, do PT, que terá um tempo de 6 minutos, 38 segundos e 62 milésimos. O terceiro a se apresentar será a candidata Lourdes Rufino, com 54 segundos e 17 milésimos. Em quarto, o candidato do PSTU, Daniel Solon, que terá um tempo de 54 segundos e 44 milésimos. Em quinto, o candidato do PSOL, Maquilândia Ewaquino, com 57 segundos e 14 milésimos. Em sexto, o candidato Zé Filho, do PMDB, com tempo de 8 minutos, 12 segundos e 23 milésimos. O sétimo será Neto Sambaíba, com 57 segundos e 14 milésimos. Também houve sorteio para os candidatos ao Senado da República. O candidato do PSOL terá 35 segundos e 67 milésimos. O do PT terá 3 minutos, 24 segundos e 9 milésimos. Do PMDB, 4 minutos, 10 segundos e 87 milésimos. Do PSC, 42 segundos e 40 milésimos. Do PPL, 33 segundos e 33 milésimos. E do PSTU, 33 segundos e 33 milésimos. O tempo é de acordo com a representação de partidos ou coligações na Câmara Federal.